Fala galera, isso é o Ottenfala, é o Garen.com e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E no vídeo de hoje galera, eu tô aqui pra ver com vocês Plants vs Lombie Aquele joguinho lá de plantas contra zumbis, né? Que eu já joguei, é o terceiro episódio aqui da nossa série E antes de começar o vídeo galera, eu gostaria de falar um negócio Que é se, provavelmente, se tem algumas semanas que eu não postar vídeo Tipo, eu acho que semana passada, se não me engano, eu não postei Hoje, essa semana aqui que eu tô gravando Não era pra mim postar, eu só tô gravando isso aqui agora porque eu lembrei Que é pra gravar Também eu tava muito ocupado com trabalho pra entregar A professora passava o trabalho, aí vinha outra, passava o trabalho pra entregar Então se eu ficar sem postar vídeo, é por causa que meu tempo tá muito corrido Por isso que eu não postei vídeo semana passada, por causa do trabalho E é isso galera, então sem mais enrolação, bora pro vídeo, vai! Ok galera, a partida que a gente parou na última foi essa daqui, a 7 Então vamos jogar Começar essa daqui Toma aqui no mapinha, vamos ter que seletar tudo isso de zumbi Ok, vambora Vamos começar pelo que? Vamos começar pelo girassolzinho aqui Ih, não, não Tira o girassol daqui Pega isso daqui Eu quero pôr o girassol aqui, eu pus o girassol no lugar errado, eu devia ter deixado ele lá Vou pôr aqui ó Põe um aqui Vou consertar a cagada que eu fiz porque eu fiz alguma cagada Uma cagada do caramba aqui Aqui, ok Vou pegar esse daqui Vamos pegando os solzinhos Aqui né, põe um canhão pra matar aqueles zumbi de lá Esse daqui não é um canhão, na verdade eu acho que é meio que um lancervilhas Mas eu vou chamar de canhão É um lancervilhas na verdade né, o nome dessa arma é lancervilhas Mas eu vou chamar de canhão mesmo Pega aqui, pega aqui Põe um girassolzinho aqui Ok, de boa Por enquanto tá tudo bem Pega aqui, pega aqui Põe um aqui, põe um lancervilhas Ok, pegou aqui Aqui né, vamos pôr um aqui, um girassol Ainda precisa de mais 50 pra colocar outro lancervilhas ali em cima Aí já põe um aqui Ok, vai matar ali o zumbi Tá quase matando Eu acho que tá quase matando Vamos pôr mais um girassol Ok, nossa filha de girassol já tá pronta Só falta completar aqui com os lancervilhas aqui Entra no pus, põe aqui Ok Daqui vai precisar de dois lancervilhas Então eu vou aproveitar que a gente já tem 100 Vamos pegar, vamos pôr um aqui Ok Agora eu vou matar o zumbi com o cone mais rápido Agora eu tenho que esperar vir mais um solzinho Pega aqui Ok Não come não, não come minha planta não zumbi Pô, agora ferrou Não, não matou Boa Vamos pôr mais um lancervilhas aqui Ainda precisa de mais um Vem aqui Pôr mais essa daqui Ok Pra ajudar a matar ele aqui Vamos pôr aqui Ok Vamos esperar vir mais Ok Agora pôr mais um aqui embaixo Mais um lancervilhas Vambora Aqui tá Pegar o outro aqui Aqui nós pôr mais um lancervilhas Bom, já temos dois fileiros de lancervilhas E uma de girassol Ok Tá indo Tô indo bem pra caramba até Agora o que eu vou fazer Então acho que eu vou pôr Um girassol aqui Hum Vai ter que pular É Foi até bom pôr o girassol aqui Porque ele vai pular esse girassol E já vai continuar recebendo Não, não vai pular não Ok Bom, bom saber Bom saber disso Aqui nós vamos pôr uma batata Batata? Nossa, nossa, nossa Tem que não dizer que é nossa Porque ele vai pular aqui Aí já vai continuar recebendo mais tiro Aí aqui nós vamos pôr mais um girassol Pra a gente ter mais soezinhos Ok Daí agora vai vir a uma das hordas finais Não, não é a horda final ainda Pelo jeito ele parece que tem duas hordas Pega tudo isso daqui Vamos pôr aqui Ok Vamos pôr isso daqui aqui Não devia ter posto aqui Eu devia ter posto em outro lugar Mas ok Vamos tirar essa batata Nossa, na verdade Não, batata Vamos pôr isso Ah não, pôr isso errado Tira isso daqui Calma Pega mais um aqui Aproveita que a gente tá com bastante Então aí pode Mas pode esbanjar Põe aqui Vai atirando tudo aqui Tá Vamos ver o que eu vou fazer aqui Nós vamos pôr uma nossa Esse zumbi pular Ele vai morrer ali Vai continuar Começar a comer isso daqui Vai morrer Ok Vamos pegar aqui Mais um girassol Aqui, né E põe isso daqui, ó Ah, caramba Vacilei, vacilei, vacilei Vai comer meu girassol Não era pra pôr esse não Fiquei meio desesperado aqui Mas eu acho que não come um girassol não Acho que vai dar conta de matar Vamos pôr um aqui Aqui não é pra tirar nós Aqui não é pra um girassol Por enquanto tá tudo ok Tá indo bem Tamo indo bem Tamo indo bem Aqui não é pra esse daqui Aqui não é pra pegar um de gelo Então de gelo eu vou pôr na onde? De gelo eu vou pôr bem no meio aqui Pra dar uma ajudada De gelo é bom que congela, né Por isso que é de gelo Não, porque congela, né Se não fosse o gelo Não ia congelar Vou pôr esse daqui Pra congelar o O zumbi que tá vindo ali Ok, vamos pegar tudo isso daqui Pega, 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 pega Deixa nenhum sairzinho pra trás Vamos pôr mais uma de gelo na onde? Vamos pôr mais uma aqui Ok, vamos pôr uma aqui em cima Ok, só falta mais uma de gelo Pra não completar tudo Vamos ver Aqui, aqui Aqui, aqui E pôr mais uma de gelo aqui E já era Agora não precisa mais fazer mais nada Agora é só esperar só E ficar pegando os fazinhos Porque já tomou bem armado Já tudo Ixi, agora aqui tá suave Só esperar Só ficar olhando só O show acontecer Ai, ai Só pra ajudar Eu vou encher esse daqui de nós Eu vou encher a frente assim de nós Pra não ter espaço pros zumbi passar Eu sei que não vai precisar Eu acho, mas enfim Né, vamos Vamos Só porque é de gelo Vai congelando os carinhas E as de trás já vai Já vai metendo Metendo balas na frente, né Então Se bem que não precisa Mas ok Vou pegar esse daqui Vou pegar aqui Vou pegar aqui Caraca, hein É Ganhamos Ganhamos a planta carnívoro aqui E é isso Bom, galera O que aconteceu? Eu gravei essa parte aqui Só que o meu gravador Pode gravar no comecinho Então eu vou jogar de novo Pra mostrar Pra vocês aqui Como que eu passei isso daqui Vambora, então Vou jogar aqui Pra mostrar pra vocês Como que eu passei Aqui na época pode escolher Vou escolher as mesmas coisas Que eu escolhi antes Isso daqui Isso daqui Isso daqui Vou apertar play Ok Agora então, galera O que eu vou fazer Vou começar aqui Com um girassol Não Coloquei errado Deixa aqui Depois a gente tira Vou esperar aqui Pegar aqui 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 na gente Põe um girassol E aqui na gente Põe outro girassol Ok Aqui Aqui na gente Pega Esse solzinho Esse daqui E falta mais um Sozinho Só pra mim Pra um lança ervilhas Aqui na gente Põe um aqui embaixo Ok Agora vai meter bala ali Vou pegar mais esse daqui Aqui na gente pode tirar Aqui na gente Substitui aqui por esse Pega esse daqui Põe aqui Vou arrumando a cagada Que eu fiz aqui Porque ali Precisa pôr Na última camada Precisa pôr Os lança ervilhas Vou pegar esse daqui Pega esse daqui Põe um lança ervilhas Aqui Pega esse daqui Bom se Se a gente pudesse tirar a planta E a planta recuperasse Nossos sóizinhos Que a gente gastou Mas enfim Como não recupera Vai ter que ir arrumando Nossas cagadas desse jeito Sem recuperar nada Vambora aqui Pegar esse daqui Vendo mais um ali Esse lança ervilhas Ah tirei Como assim eu tirei Não era pra tirar Não Como assim Não era pra ter feito isso Não Mas enfim Aconteceu Aconteceu Esperar aqui Aqui tá vindo mais um Então aqui né Põe um canhão Precisa de outro Lança ervilhas Eu falei canhão Mas vamos sair Esse daqui é lança ervilhas Pegar aqui Põe aqui Vamos atacar ele lá Esse daqui né Vai pôr onde Esse daqui né Põe aqui Ou né Porque podia ter Posto ali em cima também Mas ok Pega esse daqui Põe um aqui Pega esse daqui Aqui Pra ajudar Aqui né Precisa comprar mais outro Lança ervilhas Põe aqui Aí ó Já vai dando uma ajudinha aqui Dois atirando Dois atirando É melhor do que um Esse meu lema Do mesmo nesse jogo né Daqui vai dar uma segurada Pra ver se vai vir Esse daqui Vai ter que ser Ser potente hein Pra matar esse daqui Precisa de Três ou quatro Não sei Ou um de gelo também Que é bom Pra ajudar a congelar Esse daqui eu vou pôr um aqui então Pra atirar aqui Pra ficar tudo Ficar Tudo certinho Porque aqui vai ter Uma camada de girassol Nesse daqui Vamos pôr um aqui Vamos ver se vai matar Mata Pelo amor de Deus Não come a planta não 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 Comeu meu lança Ervilhas Morri Morri o otário Ele mandou comer meu lança Ervilhas Não se brinca Comer meu lança Ervilhas não Irmão Tu brinca que tu morre Vou pegar aqui Aqui Estou até esquecendo De pegar o sóizinho Aqui Vamos pôr Um aqui Um girassol Pra gente ter mais Sóizinhos Como eu chamo Não sei se o nome disso É sóizinhos Ou é energia Mas eu chamo de sóizinhos Porque eu quero Simples assim Que eu quero Aqui vai pôr o que Aqui vamos pôr Um aqui Um servilhas aqui na frente Aqui põe outro Outro girassol Agora está vindo a horda final A horda final vai ser complicado Vamos pôr Vamos pegar tudo isso daqui Então vamos pôr isso daqui Mais sóizinhos Ali vai matar aquele zumbi ali Para soar Esse daqui não vai precisar de gelo Vamos pôr um gelinho aqui Para congelar aquele zumbi Enquanto os de trás atira E vamos pôr mais um girassol Pegar tudo esses sóizinhos Pega mais esse daqui Vamos pôr isso daqui não Vamos pôr Pegar esse daqui Vê daqui não E põe um aqui Para ajudar um pouco Agora aqui Eita Eu pus errado Pera aí Arranca Ah ganhamos já Não precisa mais não Confia que nós vai ganhar Pega tudo isso aí Aqui não vai precisar Aí ganhamos Ganhamos moeda Porque a gente tinha ganhado Aquela outra planta Porque eu falei Que eu tinha esquecido De gravar E pronto galera E foi isso Bom galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero de coração Meio que vocês tenham gostado Se gostou aí Deixe seu like Se inscreva no canal Comentem aí embaixo O que vocês querem Para que eu traga aqui para o canal Os jogos E etc Eu vou voltar com a minha série de Minecraft Mine World Provavelmente vai sair semana que vem O vídeo de Mine World Eu vou gravar talvez amanhã Eu não sei Ficar gravando aí E é isso galera Muito obrigado de coração A que assistiu o vídeo até aqui o final Tamo junto Valeu Falou fui E tchau E tchau